Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e dessa vez estou aqui com um vídeo bem diferente Dessa vez estou jogando FIFA Online Copa e Shield com a minha namorada Ela joga FIFA muito bem, tem esses méritos né galera, fala sério, minha namorada que joga videogame Que não fica pegando no seu pé, fala para de jogar, não sei o que, ela joga comigo E ela vai começar jogando com o Atlético de Madrid, né Ellen É verdade o Rodrigo, alô pessoal do canal E a gente aqui está jogando o campeonato do FIFA Online PS4 Eu sou acostumada a jogar no Xbox One, mas a gente joga assim E o cara está falando no microfone Não, três fala, cinco falando né, eu, você, o Caio, o Thiago e o Caio e o Túlio né, tudo no nome dele Ele quer, está se achando isso tudo Não É isso aí galera, é clássico contra o Real Madrid Lembrando que é as quartas de final da Copa e Shield Eu vou falar de mim pelo menos, eu não jogo muito FIFA Online Porque vocês que acompanham o canal devem saber né Sai muita partida do canal de PS, de pré-vive aí Por isso, não tenho tanto tempo para gravar vídeos desse modo Mas, agora a gente adquiriu aqui alguns, alguns equipamentos aqui Que possibilita gravar vídeos dessa forma com maior facilidade E trazendo aqui a participação da Ellen Que é outra história né galera, falar sério Ninguém viu a menina jogando FIFA Eu sou fã de FIFA Não gosto de PS, não gosto da jogabilidade de PS Eu sei que tem pessoas que gostam, mas eu não gosto da jogabilidade do PS Mas, eu tenho, eu tinha um PS 16, mas era por causa do Rodrigo Mas, eu amo jogar FIFA Eu tenho um jogo mais alto, por causa da jogabilidade Galera, se você vai estar no canal há mais de um ano Você percebeu que depois que a gente adquiriu o PS4 Não teve mais jogos de PS3 né E tinha aquele lance de partidas da nova geração, partidas da antiga geração Porque os jogos, os times criados eram todos no PS3 Porque infelizmente no Xbox One Não tem essa opção de inserir os, inserir os lobos e tal, editar os times Então, os times editados, série B, eu fazia Nossa, agora vai, 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 vai Não tem esse lance né, de editar no Xbox One Então, os times da primeira divisão gravavam tranquilamente E gravavam no Xbox One da minha namorada, rapaz É isso mesmo, eu ia lá e gravava lá na casa dela Tomava um tempinho né, pedia, ô deixa eu gravar aí e tal Mas agora que eu estou com o PS4, a gente fica mais tranquilo Em relação a esse lance de editar os times das partidas né O legal desse tipo de vídeo é que dá pra trazer um pouco O que acontece né Porque vocês, vocês devem ter uma paciência grande hein Porque é uma partida atrás de partida e tal E não tem bate-papo, não fala nada e conversa nada mais do que isso Até penso trazer assim os conteúdos melhores aqui no canal Dá vontade de trazer, só precisa se preparar um pouco mais Em BGS, a gente vai na BGS aí umas, todo ano né, cinco anos Esse ano vai ser o sexto ano, desde 2012 a gente vai Aí a gente começou a namorar e no... Ai, ai, a trave A gente começou a namorar e logo no primeiro ano de 2012 a gente já foi na BGS E desde então a gente vai todo ano Esse último ano foi aqui no pavilhão da Imigrantes Mas pelo... Nossa senhora, essa trave deve estar... Eita, meu Deus Galera, ela não tá falando muito não porque quem fala muito não joga né E eu tô falando aqui que tem uma matraca aqui porque eu tô só olhando só É reforçar a atenção na defesa e tentar suportar... E parece que esse ano a BGS vai voltar lá Com o... E o carinha tá falando, o vídeo não é dele Não é dela né É, esse canal já tem dois anos, mais de dois anos Vai fazer três anos agora em julho E... Já, nossa, já pensei em fazer várias coisas com ele Já pensei em fazer vários jogos e tal Até que... Chegou uma hora que eu falei Não, para com isso É só futebol, futebol e futebol e acabou Aí você pergunta Por que você não traz outros jogos? Posso até pensar em trazer Mas não vai ser algo tipo tão sério Tão... Porque... O que eu sei jogar O que eu sei comentar O que eu procuro informações O que eu tenho conhecimento sobre futebol Se você me perguntar Do campeonato pernambucano Campeonato alagoano Campeonato do Rio Grande do Sul Eu sei... A maioria das informações Agora se você me perguntar Ah, o que você achou do Call of Duty Do... Do Battlefield Desses jogos assim Cara, eu só sei o que o Zangado fala O Zangado fala Eu vejo o vídeo do Zangado Daí eu posso repassar a informação Agora, informação adquirida assim Não tem Eu tenho até uns jogos De Platyfield De COD De Play 3 Porque ele não joga, pessoal Eu quero deixar isso registrado A pessoa não joga Os jogos que ela tem Vai, vai, Crisma Vai, Crisma Vai, vai, vai Ah, não deu Eu quis tocar Quis tocar Fiz besteira E acabou junto É isso aí, galera Final de primeiro tempo Dá uma zero pro Real Madrid Agora eu vou jogar Dá pra perceber Que quem joga Um tempo ou outro Porque o estilo de jogo É meio diferente, né Na verdade O Rodrigo é Retranqueiro Se vocês não sabem Eu sou Eu sou mais ofensiva Se quiser Eu coloco até Quatro atacantes Porque eu quero fazer gol Quero ganhar O Rodrigo é mais daquele Que fica tocando a bola Aquela manhã Que fica tocando a bola Não, aqui é contra-ataque Pressão Não, você Você joga estilo índio Não, estilo índio não A gente tem Visão tática Ai meu Deus Ofensiva Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Onde ele pegou É milagre mesmo Escanteio para o Real Madrid E esse cara Para, meu Para Ali, Rodrigo Você sempre tem que colocar Um bonequinho ali No primeiro pau Você tem que controlar ele ali O bonequinho no primeiro pau Foi lá no segundo Lá atrás Não Foi ali no primeiro Não O primeiro Foi no primeiro Eu sempre coloco um cara ali Porque ali A jogadia é fatal Ah, uma pagada do cara Esse gol É a oitava de fio Agora é a quartas Já é a quartas Aí vai Caetano Vai Caetano Cruzamento Chega fechando Faz o gol É um time Que você apela Ai você joga com esse time Vai gameiro Vamos gameiro Vai Cris Não Gol Se a gente perder Esse vídeo não vai pro canal Vai sim Vai porque esses vídeos aqui Perde Que se ferra Que o povo gosta Não Mas esse vídeo não vai pro canal Pedido 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 Na bola Está impedido Ai ai A última esperança Vamos no 424 Não 433 Amor O cara está falando A namorada dele está brigando Com ele Está esquecendo Eu nem quero dormir Então Eu fiquei com sono Algum dia Vou até nadar amanhã Ihhh Ihhh Tem DR Ah tá O pessoal falou Pra jogar cloro Na piscina infantil É Pode que não Nas adultas também Vai dormir Rapaz A pizza chegou pessoal O Rodrigo vai lá Que eu vou ficar jogando aqui Esse vídeo não vai pro canal Vai sim galera Vai sim Não A gente está perdendo E o cara está perdendo A DR Aqui Carvajal Mandou pro gol Uma corridinha um pouco antes da hora Um pouquinho de ansiedade Impediu Então é isso aí galera Então é isso aí galera O jogo terminou E a gente não vai pôr no ar Porque a gente perdeu A gente saiu da Copa X E aqui a gente termina aqui O Rodrigo vai pagar a nossa pizza A gente vai comer E a gente vai jogar de novo O Neal Madrid Pra gente ganhar E ser campeão E publicar no canal Se você não é inscrito Se inscreva Aqui no canal Do Rodrigo Game Go Tá bom E a gente E a gente E a gente